Agora a gente vai com o querido Tomás Giroto fazer um passeio em um campo de treinamento de Agility para falar justamente sobre os benefícios dessa atividade para os cães. É com você, Tomás. Você que tem um cachorro em casa, principalmente se ele for muito ativo, já deve ter ouvido falar do Agility, que é um esporte que incentiva a atividade física desses animais. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre ele. O Edson é treinador de Agility. Agora vai explicar um pouquinho para você de casa. O que é o Agility, Edson? O Agility é um esporte com cães. Além da condição física, melhor a condição física, é um esporte que tem campeonato brasileiro, campeonato paulista, campeonato mundial. Dá para o cachorro treinar o Agility sem ser voltado para a competição? Sim, como forma de diversão, treinar o cachorro para ter uma condição cardiovascular melhor. A gente vê aqui que são dois border collies, a raça mais comum para o Agility, mas é um esporte que pode ser praticado por qualquer cachorro? Qualquer cachorro pode fazer. Menos os bratos cefálicos, que é aqueles cachorros que tem o focinho achatado. Que aí é o pug, bulldog, né? Pela questão respiratória, né? Como exercício, pouca coisa, brincadeira aqui, dá para fazer. E como curiosidade, como que a gente faz para convencer um cachorro de que fazer isso é uma coisa legal para ele? Se a gente voltar lá atrás nos lobos, eles correm, saltam e caçam. E vão atrás da caça para se alimentar. Aqui, o que a gente faz? É o dono do cão interagindo com o cão e a brincadeira de correr. Saltar geneticamente já está nele. E caçar é a bolinha no final do treinamento. Toda vez que ele termina um treinamento, ele ganha uma bolinha, ele ganha um petisco. Então é sempre assim que funciona a brincadeira. Que incrível, né, gente? Esse assunto, adoro falar em agility, porque eu sei também que é uma diversão para os animais, né? Eles gostam muito desse tipo de atividade. Muitos animais, inclusive, pedem mais atividade, como é o caso dessa raça, que é muito indicada para esse tipo de atividade. O Tomás Giroto, eu quero passar para vocês o contato dele, que é através do YouTube. YouTube barra Bicho Paulistano. Obrigada mais uma vez, Tomás, pela parceria. A gente adora você aqui no Revista Sempre. E também deixar um agradecimento especial à Escola Cão Bala e deixar o telefone de contato para vocês. 2639-5400. 2639-5400.